Veja aí se tem. Foi. Ah, pronto. Foi. Vamos lá. Vamos começar para fechar logo isso. E, enfim. Boa tarde novamente, já que você está aqui me acompanhando, meu querido camarada. O nosso minicurso hoje é sobre a aplicação do calendário de lutas da FEMER e também sobre a formação de outros calendários de lutas, né? Dentro dos nossos centros acadêmicos, das nossas entidades de base, dos nossos DCS, enfim. Nas entidades que a gente atua, a gente vai estar aí formando esses calendários e vamos estar refletindo um pouco sobre a importância política dessa formação. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou o Lismar, sou historiador já formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Hoje eu faço o mestrado em História Social pela UF, da Universidade Federal da Bahia. Sou parte da Secretaria-Geral da FEMER através da Secretaria de Combate às Opressões e meus estudos atualmente se voltam para comunidades tradicionais negras, tendo como centro a população de terreiro do bairro do Pontal aqui em Léus, suas memórias e formas de resistência. Se a gente tivesse um debate mais dialogado aqui, eu ia querer conhecer a galera também que está no minicurso comigo para que a gente conseguisse também trazer um diálogo e perguntar se alguém aqui já foi direção de centro acadêmico, de diretório acadêmico, de DCL, uma coisa assim. E se alguém também pode... É, exatamente. E se alguém também fazia parte das regionais da FEMER, né? Para ver se a gente conseguia dialogar um pouco mais sobre isso. Eu trouxe aqui uma emenda e uma metodologia para esse curso. Na emenda, eu proponho que a gente tem como objetivo apresentar a importância política da aplicação dos calendários de luta para tanto da FEMER quanto dos regionais e locais para o movimento estudante de história, bem como propor atividades diversas para algumas datas especiais e trocar experiências de boas práticas para a atuação dos reais e ideais no que diz respeito à memória e às lutas históricas. Como metodologia, eu propus aqui que a gente iniciasse com uma exposição, uma reflexão sobre a importância política da aplicação do calendário de lutas, evidenciando o poder de mobilização de algumas datas e a importância da memória para as lutas sociais. Após isso, iniciaríamos uma discussão aberta sobre as diversas formas de aplicação do calendário de lutas da FEMER e dos calendários regionais e locais, trazendo dicas de como eles podem ser montados. Em um terceiro momento, manteríamos a discussão aberta para que as pessoas presentes na sala apresentem algumas experiências na montagem e aplicação dos calendários, pensando em atividades que tiveram boa aderência nos centros acadêmicos e por aí vai. Enfim, eu já tinha proposto isso de forma bem dialogada justamente para a gente poder trocar essas ideias, trocar essas experiências que a gente teve nos nossos centros acadêmicos. Inicialmente, eu queria trazer uma reflexão sobre o caráter político da nossa atuação enquanto estudante de história e como dirigente de centro acadêmico. O nosso papel não é apenas institucional, cabe dizer isso, deixar isso bem evidente. O papel tanto da FEMER quanto dos centros acadêmicos, diretórios acadêmicos de história, também é um papel político e é um fato que a gente precisa se afastar cada vez mais de uma perspectiva da história enquanto um estudo das datas. É importantíssimo que a gente tenha isso enquanto algo mais voltado para o passado dos estudos históricos e a gente precisa apresentar cada vez mais uma reflexão crítica sobre as construções dessas datas, ao invés de ser um estudo da data pela data. A gente precisa nos aproximar cada vez mais dessa reflexão crítica. E ela tem uma potência muito grande, essa reflexão, porque ela abre uma série de possibilidades didáticas e, consequentemente, possibilidades políticas. Por isso, a necessidade da criação de um calendário de lutas, até mesmo para organizar as nossas entidades e, enfim, organizar a agitação, a propaganda no que diz respeito às nossas entidades de base. Muitos partidos políticos e movimentos sociais, a exemplo do MST, mantêm calendários anuais de luta para que possam mobilizar em torno de suas pautas e manter a luta organizada. É justamente também um dos papéis que os centros acadêmicos e a FEME têm nesse contexto. A FEME também mantém um calendário que vem sendo construído todos os anos. Esse calendário pode ser solicitado caso algum estudante ou entidade queira segui-lo. Porém, é muito importante que cada CA produza o seu próprio calendário, uma vez que cada uma das regiões e localidades do Brasil tem essas especificidades, demandas e conjunturas políticas. Por exemplo, aqui na Bahia, de onde eu falo, a gente comemora o 2 de julho, que é o dia da independência do Brasil na Bahia. Só a comemoração e a lembração da data renderiam, no máximo, um post no Instagram. A gente acaba comemorando algumas datas, principalmente nesse momento de pandemia, a gente acaba lembrando de algumas datas muito por conta disso. Mas, como eu já disse, a gente precisa se aproximar de uma reflexão crítica na construção dessas datas. O 2 de julho de 1823 representa aqui para a gente o momento da independência verdadeira do Brasil. E foi um dia em que as últimas tropas portuguesas foram expulsas do Brasil pela população de Salvador e da região do Recôncao. Aqui nós fazemos questão de evidenciar a atuação das classes populares, isso aí falando da experiência dos centros acadêmicos de algumas universidades da Bahia. A gente faz questão de evidenciar a atuação das classes populares no 2 de julho, que foi diferente do 7 de setembro, que é a comemoração da independência do Brasil no território nacional como um todo. A gente tem aí a figura dos caboclos, que representa a atuação da população indígena na guerra de independência. As mulheres também são muito representadas através das figuras de Maria Quitéria, Maria Filipa e Joana Angélica. E a população negra também está muito presente, inclusive no que diz respeito ao tom religioso que o 2 de julho toma. E esse é um exemplo regional, mas se a gente fizer um esforço um pouco maior, a gente percebe isso também nas discussões em torno do 13 de março, que é o dia da assinatura da Lei Áurea, em contraposição com o 20 de novembro, que é a data reivindicada pelo movimento negro para ser o dia da consciência negra. Então, é importante a gente fazer essa reflexão sobre essas duas datas, é importante a gente dialogar, fazer atividades nos centros acadêmicos para que a gente consiga trazer essa reflexão mais para perto do estudante. Esse é um exercício que pode ser feito em todos os calendários de luta, uma vez que as datas são construídas historicamente e retomar essa história de forma crítica é de grande importância para nós. Lembro também que o calendário de lutas não é formado apenas por datas comemorativas. mas ele deve contar... Deu uma quedazinha, você reparou, e ele deve contar. Eu acho que eu caí, será que voltei? Voltei, sim. Tô vendo. Pronto. Caiu bem rápido. Foi bem rápido, né? Ainda bem. Deixa eu voltar para onde eu estava, só um momento. Estava falando da importância das datas. Isso. Enfim, esse é um exercício que pode ser feito na criação de calendários de lutas e não é só construído com datas comemorativas. Também a gente precisa contar com os dias de mobilização, os dias de conscientização, os dias do orgulho e os dias de luta. Como diz a música, dias de luta e dias de glória. Algumas datas são conjunturais também, é importante a gente deixar claro isso. E é importante que fiquemos atentos a isso. Por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem alguns dias estaduais de mobilização pela permanência estudantil nas universidades. Então, é importante que a gente esteja atento aos calendários de algumas organizações, de algumas outras entidades, para que a gente possa seguir também esses dias e para que a gente consiga mobilizar em torno dessas pautas. Por isso, é importantíssimo ficar justamente de olho nos sites dos movimentos sociais, das organizações estudantis, dos DCS, etc. Ou até mesmo adquirir alguns materiais, como calendários personalizados e agendas de organizações que destacam algumas datas especiais. Se não me engano, o MST produz calendários específicos. Aquela... O nome da garota? Esqueci agora. Ah, a Sabrina Fernandes, do Tese Onze, o canal dela também, produz alguns calendários personalizados que são vendidos no início do ano. Algumas fundações também vendem agendas personalizadas que têm datas lá destacadas, enfim, com a história das datas e tudo mais. Enfim, por fim, eu enfatizo novamente a importância didática de algumas datas e a importância dos calendários de luta por organização e mobilização. Por isso, eu deixo aqui um chamado para que a gente saia do conforto de construir apenas posts no Instagram e comece a pensar em atividades que estimulem a mobilização e a politização dos estudantes. De início, essa é a reflexão que eu queria trazer. E aí, a partir daí, eu queria que a gente exercitasse a criatividade, a gente e o Jackson, que é quem está aqui agora, que a gente exercitasse um pouco a criatividade para pensar em algumas ações práticas para aplicar nos nossos calendários de luta. Para isso, eu separei três datas específicas para que a gente consiga juntos pensar em algumas atividades práticas. Essas atividades podem ser online ou presenciais. É preferível online por conta da pandemia, mas essas atividades podem ser rodas de conversa, lives, mesas redondas, plenárias, reuniões, atos, confletagens, oficinas, colagens de cartazes, exposição, exposições, cines e debates, enfim. Vamos ser criativos. Eu botei aqui. E aí, eu coloquei três datas, escolhi três, que são bem interessantes, para a gente estar trazendo algumas atividades para dentro dos centros acadêmicos. E, a partir disso, eu trouxe um tom meio que de oficina para a gente pensar juntos em algumas atividades interessantes para esses dias. O primeiro dia é o dia do estudante, 11 de agosto. O segundo é o dia 8 de outubro, que é o dia do povo nordestino. E o terceiro é a data do assassinato da Marielle Franco, que é 14 de março. Enfim, para o dia do estudante. Você pensa em alguma atividade? Tem alguma atividade, Jackson, que você fez aí no Rio, nessa época que mobilizou bastante? Você lembra de alguma coisa? Cara, o dia do estudante, se não me engano, é a morte de Edson Luiz, não é isso? É o quê? É a morte de Edson... É a morte de Edson Luiz, não é isso? É, sim. É a mesma data, né? A gente, assim, aqui no Rio, por exemplo, a gente nunca viu um trabalho assim bem feito sobre o dia do estudante, vamos dizer assim. Mas há uma gama de possibilidades pensadas. Por exemplo, a gente tinha tentado fazer uma reunião reunindo todos os centros acadêmicos do Rio de Janeiro. A ideia era fazer um grande evento para discutir a memória do movimento estudantil, discutir as nossas lutas e tudo mais. Só que nem sempre tem a participação de todo mundo, mas a ideia, no geral, é muito boa. Tipo, você reunir os estudantes, as representações estudantis, fazer um grande evento pensando nisso. Para você debater o movimento estudantil, a luta do estudante hoje, de não só a luta histórica, mas os problemas que a gente vem vivendo hoje no país. Acho que seria uma ideia legal. E aí, o que você fez aí para a gente? Você fez alguma coisa da UESC, né? Não, não foi coisa da UESC, por incrível que pareça. Mas é uma coisa que eu pensei mesmo. A minha proposição foi justamente uma reunião ampliada ou uma plenária com a presença da reitoria da universidade para discutir algumas melhorias na política de permanência estudantil. Já que é dia do estudante, então vamos tomar o protagonismo disso, chamar a reitoria para uma reunião ou uma plenária ampliada. Ou então um ato no campus cobrando essas melhorias, como no RU, nas moradias estudantis e nas próprias políticas de assistência estudantil no geral. Então, eu acho que se a reitoria, por exemplo, se ela não topar essa reunião, a gente já mobilizava um ato, fazia uma plenária e mobilizava um ato, porque eu acho que é o momento de assumir esse dia de protagonismo justamente no 11 de agosto. Normalmente, os campos não funcionam. Eu não sei se aí é feriado escolar, mas aqui na Bahia é. Então, podia ser um dia antes ou um dia depois, né? Já fica de ideia aí para quem estiver assistindo esse material formativo para que mobilize ato no dia do estudante, dia 11 de agosto. Ano que vem, quem sabe, né? Já temos aí um bocado de ato surgindo nas universidades do Brasil. E o curso de História aqui no Rio, por exemplo, não é. Não é feriado aqui no Rio, por exemplo. Aqui não tem aula no dia 11. Nem no dia 11, nem no dia 15 de outubro, que é a dia do professor. Não tem aula. Aqui no dia 15 de outubro só tem na rede básica, até o ensino médio, que tem um feriado. Nas universidades, aqui não tem um feriado, meu filho. Tanto feriado. Tanto feriado, tu nem imagina. A segunda data é o 8 de outubro, que é dia do Nordestino, dia do povo do Nordestino. Se você pensa em alguma proposta, no caso, você que não mora no Nordeste, eu pensei em duas propostas. Quem mora no Nordeste e quem não mora? Cara, primeiro de tudo, mesmo não morando no Nordeste, para mim é uma data muito significativa, né? Porque dentro da FEMER, os meus grandes exemplos vieram do Nordeste, né? Então, assim, quando eu fiz, por exemplo, quando eu comecei lá no ENEC, que eu era da comunicação, na Organização do ENEC de 2019, quem me orientou foi o Diego, que é da UES, se você não me entende. Então, assim, uma referência muito grande para mim. Luiz Sérgio, da UFPI, Emerson, da UFPI, que trabalharam comigo. Pessoas sensacionais. Tereza, tem Silvia, tem Dom, sabe? Uma série de pessoas incríveis que norteiam o meu trabalho. Tanto que quando eu avalio o movimento estudante de história, eu vejo o Nordeste como o coração puçante da federação, sabe? É o pessoal que realmente bota para acontecer. E aí, por exemplo, no meu pensamento aqui de não nordestino, né? Eu falaria primeiro sobre a questão do... É até uma arte que eu queria fazer no ano passado, quando o Bolsonaro atacou os nordestinos, né? Chamando todo mundo de Paraíba, assim, generalizando. E aí eu pensei, gente, uma campanha, o Nordeste construiu o Brasil, sabe? Pensar nessa ideia. São os nordestinos que construíram a capital federal, o Sudeste, boa parte do que a gente tem no Sudeste foi construído e ainda é construído. Os melhores pedreiros do Sudeste são nordestinos. Então, assim, são pessoas que realmente trabalham nessa... Que construíram o Brasil, sabe? É um povo que está sempre migrando, está sempre descendo, está sempre indo para outros estados trabalhar. É o que move muito a economia. Então, eu pensaria nesse ponto. Um outro ponto também que eu faria seria uma homenagem, por exemplo, à galera da Secretaria-Geral, que é do Nordeste. Então, igual a gente fez com as mulheres negras e caribenhas, que a gente botou a foto delas todas. Elas juntas, né, construíram um texto. Foi muito legal isso. Elas construíram um texto, né? Cada uma construiu uma parte de um texto. Elas construíram. E aí a gente postava uma foto delas com uma parte daquele texto. Uma foto delas com a parte daquele texto. Então, ficou bem interessante também. Gostei. Eu acho que eu usaria essa técnica também. Suas opções são muito boas. Eu propus aqui uma roda de conversa com alguns estudantes que tenham nascido no Nordeste e que sejam imigrantes para falarem sobre suas experiências morando em outras regiões. E também falarem falando sobre o combate à xenofobia. Eu acho bem interessante isso para a galera que mora, para a Universidade de Esquisição, fora do Nordeste, justamente para a gente conhecer o cotidiano desses estudantes. Como é que eles foram parar lá? A família veio junto? Ou eles foram morar sozinhos nas suas cidades? Eles foram para estudar e trabalhar? Foram só para estudar? Enfim, é bom a gente conhecer as vivências desses estudantes, as experiências desses estudantes para que a gente consiga, de alguma forma, ter mais empatia, às vezes. Às vezes, falta um pouco de se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro para saber onde essa pessoa andou. Então, eu acho bem interessante fazer essa roda de conversa falando sobre isso, falando sobre a cultura do Nordeste como um todo. É muito difícil falar, de forma geral, sobre a cultura do Nordeste, porque ela é muito diversa. Mas, especificamente, da região que esse estudante veio. Por que ele saiu daquela localidade? Ele foi atrás de possibilidades de estudo, de trabalho, enfim. Tem uma série de fatores que podem ser discutidos sobre isso. E eu acho que trazer um estudante imigrante é bem interessante. E se for fora do Nordeste, se for dentro do Nordeste, se for alguma universidade aqui do Nordeste, a gente pode fazer uma mostra de cinema, por exemplo, com diretores nordestinos como Glauber Rocha, enfim, dentre outros diretores de cinema da da China. Eu gosto muito desses cines de debate. A gente pode fazer alguns dois, três dias de exibição de filmes com a discussão no final e tal. Ou até mesmo convidar algum diretor. A gente sabe que diretores e diretoras estão por aqui, circulando entre nós. A gente pode convidar para estar falando sobre suas obras, sobre o audiovisual, sobre documentários e tal. E até mesmo ficção. Então, acho que dá para trazer essa data como uma data bem emblemática no calendário de lutas. Um outro ponto que eu traria também para contribuir, até proposição, por exemplo, a Fêmea Nordeste poderia fazer isso. A Fêmea Norte-Nordeste é fazer nove dias de Nordeste, são nove estados. E aí, pensando nessa cultura, que o Nordeste... Porque as pessoas têm uma visão muito generalizada da cultura nordestina. A cultura nordestina ou é festa junina, São João, ou é forró. Assim, uma visão de fora do Nordeste que eu trago, né? Então, assim, parece que é tudo muito redundante, parece que é tudo no mesmo lugar, parece que é a mesma coisa. Não, não é. São momentos muito diferentes da cultura nordestina. Por exemplo, tem a cultura do interior, a cultura da cidade, são espaços diferentes. E aí, se você pensasse, por exemplo, nove dias de cultura, e aí você poderia trazer, por exemplo, um estado por dia. Então, falar, por exemplo, da Bahia. Quais são as principais festas da Bahia? Quais são as principais atividades culturais? Quais são os principais nomes da cultura baiana? Então, sei lá, até os times de futebol baianos, que são grandes pra caramba e combativos, né? São times combativos. A gente sempre vê Bahia lá na frente. É perigo. Às vezes tem que confronto do Bavi, né? Mas, de resto, o Bahia, por exemplo, eu vejo que é um time muito à frente dos outros, por exemplo, sempre se posicionando, sempre se colocando. Isso é importante de ressaltar. Ressaltar também a... Pode-se ressaltar também o que existe de educação, porque se você pegar os rankings de Olimpíadas de educação que a gente tem, o Nordeste está sempre nos primeiros lugares. As escolas do Nordeste são referência em todos os campos. Inclusive, eu me assusto. Eu achava que os estudantes, por exemplo, do Rio de Janeiro fossem muito academicistas, mas às vezes eu vejo o pessoal, os estudantes do Nordeste, eu me assusto com a capacidade de produção que eles têm, produção acadêmica. A galera do Pernambuco, meu filho, você precisa ver, aquela FPL, loucura total. Eu estava escrevendo minha monografia, aí eu perguntei para o Luiz, Luiz Sérgio, quanto mais ou menos tem uma monografia, eu falei, minha monografia está com mais 60 páginas. Eu falei, meu Deus! Então, assim, é um nível de produção acadêmica muito alto, discussões muito relevantes, a discussão do sudeste-centrismo é muito interessante aí que vocês fazem. a questão, por exemplo, de história do Brasil ser a história do sudeste, basicamente, e os eventos do nordeste, por exemplo, serem colocados em segundo plano sempre. Essas são questões que podem ser trazidas também. Sim, com certeza. Muito bem observado, Jackson. Acho que é um dia mesmo para a gente refletir. Eu gostei muito da ideia dos nove estados, dos nove dias diferentes. Dá um trabalhinho para fazer, mas eu acho que é um esforço interessante se a gente conseguir mobilizar bastante. Acho que é uma data que pode mobilizar muito. A gente pode conseguir politizar em torno dessas questões, justamente o que você falou, do sudeste-centrismo, desse subdesenvolvimento do nordeste, em detrimento do desenvolvimento do sudeste. Então, acho que a gente pode mobilizar bastante sobre isso. Eu trouxe essa discussão sobre o nordeste justamente por conta dos episódios recentes aí nas redes sociais de xenofobia, que uma pessoa que eu não vou nem falar o nome aqui, que está aí, personalidade da mídia, acabou fazendo alguns comentários xenofóbicos, chamando as pessoas de Paraíba e tal, e aí outras pessoas se posicionaram em relação a isso. E realmente, a gente precisa politizar ainda mais essa discussão. Não pode ficar num âmbito superficial, a gente não pode ficar num limiar superficial, a gente precisa ir mais a fundo nisso. Onde é que estão as origens históricas disso? Por que a gente tem um dia do povo nordestino especificamente? Eu acho que uma reflexão crítica sobre isso vale muito pena. Quem puder aí nas suas universidades levar essa discussão à frente vai estar, enfim, ajudando bastante nessa discussão, enfim, é isso. E a terceira data é uma data triste, inclusive, mas aí eu vou ter que trazer uma experiência da UESC, que é a data do assassinato da Marília L. Franco, que é 14 de março. Eu vou falar primeiro e aí você fala depois, tá, Jackson? A minha proposta é a realização de uma mesa redonda com representantes de movimentos sociais para falarem sobre a conjuntura de violência política e sobre a criminalização dos movimentos sociais, trazendo, inclusive, algumas memórias relacionadas à ditadura civil e militar no Brasil. Essa foi uma mesa que a gente fez durante a calorada dos estudantes de história quando entraram, se não me engano, foi em 2019, quando eu era gestão, e foi muito bom assim, porque mobilizou muita gente, calorada, normalmente, esses eventos na calorada sempre mobilizam muita gente, a galera que entra já entra, não entra tão interessada, mas já entra ali começando, se interessar sobre esses assuntos, e falar sobre essa conjuntura de violência política e de criminalização dos movimentos sociais é muito importante, de perseguição, e aí a gente traz algumas memórias sobre a ditadura, eu acho que é muito interessante para a galera compreender realmente como é que a realidade está, e esse acirramento da luta de classe está cada vez mais agudo e como isso acaba afetando nossa atuação como movimento estudantil, como isso acabou afetando também durante o período da ditadura militar, então, uma mesa redonda com esses representantes dos movimentos sociais pode ser bem proveitosa para essa discussão. Eu pegaria também um outro ângulo aí dessa discussão, eu discutiria também a questão de raça e gênero, porque a gente nunca pode esquecer que Marielle é uma mulher preta, lésbica, então, assim, isso também incomoda muito, ela veio da periferia, a questão de estar na periferia, de fazer política para a periferia, como que isso incomoda o sistema capitalista que a gente vive, como que as mudanças sociais da periferia incomodam o capitalismo, então, assim, esse outro viés eu também traria, traria que, por exemplo, se fosse um homem branco, hétero, será que ela teria sido assassinada da mesma forma? Entendeu? Será que teria acontecido o mesmo caso com ela se ela não fosse mulher? Será que... Entende? Esses pontos precisam ser debatidos, né? Quantos... A gente vê os vereadores homens sendo mortos, homens héteros, cis, mas muitas vezes por estar envolvido em esquemas e não por denúncia, não, a gente não vê homens brancos sendo mortos porque estão denunciando alguma coisa, não. A gente normalmente vê a população preta que denuncia e que é morta. E a gente pode falar também dos genocídios recentes que a gente teve, como do Jacarezinho, a gente pode falar das mulheres trans que estão sendo mortas também porque os corpos negros e os corpos LGBTs eles são corpos políticos, né? Quando eles se afirmam como negros e como se eles se afirmam como LGBTs eles acabam incomodando de uma forma muito profunda o sistema capitalista. Eu acho que esses pontos também podem ser incluídos no nosso debate. Por exemplo, quando o Mariel está fazendo um discurso e o deputado, o vereador, sei lá, que está incomodando ela que ela fala que eu estou aqui e não vai ser nenhum homem que vai me calar. Então, assim, isso é significativo. Será que se fosse um homem branco falando naquela tribuna ele teria o mesmo espaço que ele teria sido interrompido como ela foi? Então, o assassinato dela é um ponto importante, a questão política do assassinato dela é muito importante, mas acompanhado da questão política tem outros fatores aí muito importantes que a gente não pode deixar de trazer. A morte dela, o Anderson acabou morrendo por estar com ela e por defendê-la, por ter o motorista dela, mas a morte dela foi única e exclusivamente por ela ser uma vereadora, mulher, negra, LGBT. Então, assim... De esquerda. De esquerda. Então, assim, são pontos muito claros e que a gente consegue ver com muita facilidade quando você tem um pouco mais de conhecimento sobre questão de raça, questão de gênero. A discussão sobre raça e gênero nas universidades a gente pode falar também. A gente ainda tem uma universidade elitista, a gente ainda tem uma universidade branca, a gente ainda tem uma universidade que a maior parte da galera que sai é a galera preta, a galera não consegue manter a universidade, aí acaba indo para a universidade privada. Então, assim, são questões que a gente pode trazer que norteiam também esse debate. Sim, com certeza. Perdão. E trazer a Marielle, a fala da Marielle enquanto acadêmica também, eu acho bem interessante isso, porque ela é mestra, enfim. Então, trazer a dissertação dela de mestrado também pode trazer uma discussão interessante, a gente pode fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, sobre as UPPs, que é justamente o que ela traz enquanto o seu objeto de estudo e como a sua crítica à política das UPPs no Rio de Janeiro. Então, realmente, tem muito pano para a manga para essa data, realmente é muito importante. E é uma data estratégica, que é justamente porque, como eu falei, é uma época que estão entrando as turmas de calor dos primeiros semestres. Então, é uma data estratégica para falar sobre tudo isso. A gente pode fazer uma semana só sobre isso aí. Sim, uma coisa que eu vi muito nesse período, uma coisa que acontece que a gente não debate muito, mas seria também o que a luta da Marielle tem gerado. A gente... Ah, quem mandou matar a Marielle? Ok, mas aonde essa luta tem impactado? A gente conseguiu ter mais vereadores negros, mais vereadores LGBTs depois disso? Durante as pesquisas da Marielle, o que ela desenvolvia? Ela tem um legado para ser mostrado. Ela fez uma atuação muito presente, por exemplo, na Maré, que é de onde ela veio. Então, assim, esse ponto a gente não vê. Sabe? A gente tirou uma... foi morta uma representante eleita pelaquele povo, aquele povo da Maré, elegeu uma mulher LGBT. Olha só que... Olha só que perspicaz essa população, né? Num Rio de Janeiro, onde os assassinatos acontecem em massa, da população negra, onde a profissional LGBT continua morrendo, a população da Maré, periferia do Rio de Janeiro, elegeu uma mulher negra e LGBT. E olha só a representatividade que isso tem, né? Então, esse legado, ele é muito importante também de ser lembrado. A gente precisa pensar no legado de Mariellen. Mariellen não foi só uma pessoa que foi assassinada brutalmente. Ela produziu, ela esteve presente, ela lutou e a luta dela permanece. Isso também precisa ser lembrado também. Com certeza, Jackson. Muito bem observado dessa parte. Eu acho que dá muito pano para a manga realmente essa discussão em torno do assassinato dela, enfim, tudo que acabou representando. Então, uma semana não é suficiente para a gente esgotar tudo, toda essa discussão. Eu ia parar com essa terceira data, mas eu acho que dá para a gente pensar. Inclusive, eu falei do dia do professor e aí eu lembrei que eu estava conversando com uma pessoa, se não me engano, é uma pessoa que está na UESC ainda, eu não lembro quem foi. E essa pessoa estava falando da importância da FEMER começar a discutir, reativar essa discussão sobre emprego. E a gente podia usar o dia dos professores e professoras no dia 15 de outubro para isso. A gente podia falar sobre como estão as perspectivas ou as poucas perspectivas de empregabilidade para quem se forma em licenciatura, em história ou bacharelado em história. São poucas universidades que oferecem bacharelado, a grande maioria são licenciaturas. Então, acho que a gente pode reativar, a gente pode dar um gás nessa discussão sobre emprego na FEMER a partir do dia 15 de outubro. Eu vou até trazer para algumas das reuniões da Secretaria-Geral para a gente estar discutindo isso com mais tranquilidade, mas acho que o dia do professor e da professora no dia 15 de outubro pode ser bem impotente para isso, sabe? Sim, perfeito. Sua fala é perfeita. Eu acho que a gente pode falar também sobre a questão da regulamentação da profissão do historiador, quais são as novas áreas que se abrem a partir disso, quais são as construções que se abrem a partir disso. A gente tinha, a FEMER, ela tem alguns registros do grupo de trabalho sobre mundo do trabalho. A gente até tentou restaurar, fazer o grupo voltar a funcionar, só que é muito difícil. De uma forma geral, a participação dos alunos tem sido bem precária. Às vezes as pessoas falam, o FEMER podia fazer isso, o FEMER podia fazer aquilo. Mas, por exemplo, num minicurso como esse hoje, que está discutindo um ponto tão importante, a adesão baixíssima, sabe? A gente tem tido vários minicursos discutindo temas diversos, com participação baixa. A participação dos estudantes nos próprios eventos da entidade é baixa, comparado, por exemplo, a outras entidades bem maiores e tal. Então, assim, ainda se vê dentro do movimento estudantil de história um individualismo muito grande por parte dos estudantes. tudo bem que o mercado de trabalho é um foco, mas ele não é a única coisa que a universidade tem. Claro que a gente precisa, é muito importante debater o papel do professor hoje, no dia de hoje, com as mudanças tecnológicas que a gente tem. Agora, a gente não tem só um professor, a gente tem que ter um professor que entenda muito bem de informática, que consiga fazer uma videoaula, que seja editor, que seja roteirista. Tem uma série de questões aí que a gente tem. A gente tem a precarização do trabalho do professor com terceirização, a gente tem precarização do trabalho do professor com o ensino híbrido remoto, que você grava uma aula e você veicula isso para várias pessoas e você acaba recebendo um salário só, você ministra, sei lá, seis, sete turmas e acaba recebendo por uma turma só, só um salário. E professores, principalmente na iniciativa privada, são muito descartáveis, né? Tipo assim, às vezes eles não fazem nem um ano, contratam para o início das aulas e terminam antes do ano acabar, para não ter que pagar um décimo terceiro, por exemplo, alguma coisa assim. Então, assim, são precarizações que acontecem. E também a falta de concursos, né? Eu não sei mais o Rio, por exemplo, o Rio de Janeiro não faz concursos já faz muito, 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 muito tempo. Vai fazer uns dez anos que o Rio de Janeiro não faz um concurso, sabe? E a gente vê essa deficiência nas escolas. E ainda tem a reforma do ensino médio que não coloca história como uma disciplina obrigatória. Eu ia falar isso agora. Você escolhe, né? Você entra ali no seu pacote e escolhe as disciplinas que você quer fazer. É uma coisa absurda pensando no Brasil hoje. Eu ia falar justamente disso, sobre essa colocação da história, enfim, a colocação das disciplinas específicas como algo que o estudante pode escolher em algum momento fazer ou não fazer, sabe? E isso acaba tornando o caráter do professor cada vez mais descartável, como você falou, né? Uma vez que os livros didáticos já estão vindo naquele sentido de ah, história... Não está vindo mais livros didáticos de história, geografia, ciências sociais, filosofia e tal. Está vindo tipo um blocão, um livro didático em bloco sobre, sei lá, ciências humanas, sabe? Então, não tem mais uma divisão específica. A gente lutou tanto por ter a história como uma disciplina específica, como um método específico, como um método de ensino específico, inclusive, para que em algum momento aquilo se fundisse novamente em um livro didático sem uma discussão ampla sobre aquilo e fosse vendido, inclusive, como algo inovador, né? Algo que, enfim, já funciona lá no exterior, há muito tempo e tal. A gente tem que implantar isso aqui também e essa discussão não foi feita, né? E ele vai falar outra coisa agora, só que eu esqueci. Deixa eu lembrar aqui. E, enfim, é justamente sobre isso. Ah, e também, já que você falou sobre a questão dos concursos, é justamente o que eu ia falar. Para tapar o buraco do concurso, eles estão fazendo uma questão do Reda, que eu não sei como é que é aí no Rio, mas aqui é um contrato temporário que as pessoas fazem um processo seletivo, é um contrato com um salário baixíssimo, porque, enfim, é um regime específico, e aí a pessoa é contratada por dois anos e aí pode renovar para mais dois, e, enfim, as pessoas ficam nessa a vida toda, sabe? Procurando um processo seletivo de Reda com salário baixíssimo em municípios, principalmente nos municípios, né? Que fazem isso. Não abrem concurso de jeito nenhum, e aí há uma possibilidade de economizar dinheiro com pagamento de professor, e aí eles falam que é enxugar a máquina pública, quando, na verdade, a gente sabe que é justamente uma perspectiva de precarização do trabalho. Então, enfim, as perspectivas para emprego são bem complicadas, mas acho que a gente pode reativar essa discussão para que a gente consiga mobilizar ainda mais sobre isso, né? Sim. Uma outra questão também que tem aparecido, aqui no Rio, você falou desse contrato, né? Aqui no Rio, eles chamam de processo simplificado, né? Que é um contrato de um ano, seis meses, que pode ser prorrogado. E aí, o que acontece muito aqui é apadrinhamento político, né? Um político que vai indicando as pessoas que estão ali, eles fazem um concurso só de fachada, e não acontece. Eu fiz um concurso em 2019, eu fiz curso normal, e aí que me dá habilitação para dar aula de primeiro a quinto ano, aqui no Rio. E aí eu fiz um concurso para a prefeitura da minha cidade, e eu estou há dois anos esperando para ser chamado. E aí a prefeitura, ela tem o déficit dela de professores, que chega, eu sou o número atualmente, eu sou o número 136 do concurso. E a demanda da prefeitura, ela passa de 200 professores, P2, que a gente chama, professores P2. E aí a demanda passa de 200, só que eles não estão chamando, eles estão chamando de 20 em 20, entendeu? Tinha contratos, os contratos foram suspensos por conta de iniciativa do Ministério Público, que obrigou a prefeitura a chamar o concurso. Aqui no Rio acontece muito do Ministério Público ter que obrigar as prefeituras, inclusive esse ano de 2021, se não tivesse tendo pandemia, a gente teria que ter, quase todos os municípios da Baixada Fluminense, por exemplo, teriam que fazer concurso. Eles não estão fazendo conta da pandemia, a prefeitura de Nova Iguaçu deve ter aberto de seis a sete editais só para seleção simplificada. E aí é aquilo, não há uma transparência, você não sabe uma colocação, você não sabe como é que eles chegaram àquela colocação, os critérios existem, mas eles não são publicizados, por exemplo, eu fiz para assistência social, eles saem lá no diário oficial a sua nota, mas como é que eu vou saber quem avaliou, não sei quem avaliou a minha participação, não sei em que lugar que eu tirei menos pontuação ou mais pontuação, eles dão a nota lá e paciência. E aí você vê, sempre que tem, eles lançam a primeira lista, depois quando lançam a segunda com os recursos, tem gente que estava no final da lista e passa para o começo. Então, assim, são questões que a gente precisa debater. E tem gente que fica quieta, tem gente que está lá só curtindo, tem gente que tem padrinho político, então, assim, são questões que a gente precisa debater no mundo do trabalho, né? As nossas vagas, elas estão sendo ocupadas por pessoas menos qualificadas, recebendo menos, em processos simplificados que não contribuem em nada e são pessoas mal remuneradas que não recebem todos os seus benefícios, ou seja, prejuízo para a sociedade. Uma coisa que tem sido muito falada também é a estabilidade do... A gente tem agora a reforma administrativa, por exemplo, e aí estão querendo tirar a estabilidade dos funcionários públicos, incluindo professores, né? E aí você tem essa... A gente pode fazer essa discussão também, porque, por exemplo, se você tira a estabilidade de um professor, qualquer pai que vai lá reclamar por um motivo que ele quer, por ele não concordar com o conteúdo, por exemplo, que talvez seja até um conteúdo programado e que ele não concorde que aquele professor pode ser descartado, aquele professor pode ser demitido. Quem vai fiscalizar, por exemplo, esse concurso? A pessoa pode ser demitida simplesmente por um gestor não gostar dela. E aí? A segurança do cargo, a liberdade de cátedra, a segurança, a estabilidade que o concurso público te proporciona, ele serve também para um professor poder denunciar, denunciar uma diretora que não está cumprindo com as tarefas dela, denunciar os pais, por exemplo, com o Conselho Tutelar, independente de quem seja esses pais, são questões que a gente precisa debater também enquanto o mundo do trabalho. Sim, com certeza. Enfim, a discussão é ampla também sobre trabalho, sobre emprego, e eu acho que vem aí. Talvez a gente consiga deixar essa discussão mais redondinha para trazer para a FEMER, talvez através do grupo de trabalho sobre o mundo do trabalho, ou, enfim, em alguma atividade que a gente faça. A gente ainda vai planejar ainda o quarto trimestre do ano de 2021, mas eu acho que isso aí pode entrar na nossa pauta, é bem importante. E, enfim, para a gente encerrar, tem o terceiro momento que eu coloquei aqui, que é a hora da gente trocar experiências mesmo. Então, a gente pode falar como estão os nossos calendários de luta, se tem alguma atividade que a gente fez, que teve uma participação ou deu muito certo, que mobilizou os estudantes e o que eles gostaram muito. Enfim, é importante que a gente utilize mesmo para falar sobre as boas práticas, sobre atividades legais no nosso curso e etc. Você lembra de alguma data específica, Jackson, que no seu curso mobilizou bastante os estudantes e tal? Assim, de uma forma geral, o meu curso é bem desmobilizado na questão política. Eu acho que tem acontecido muito com os estudantes de uma forma geral. Mas teve uma gestão do centro acadêmico que a gente fez aqui, que a gente fez sobre o Dia da Mulher. E aí eles fizeram um mega evento muito bem produzido, debatendo vários pontos sobre a questão da mulher na sociedade, que eu acho que mobilizou bastante. Foi além do curso de história, mas que foi muito, 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 muito bem trabalhado. Outro ponto que a gente trabalhou aqui, que foi uma experiência legal, que a gente trabalha isso na semana acadêmica, não é uma data específica, mas a gente desenvolve uma atividade que é sobre a questão do assédio, né? na universidade de uma forma geral. Então, a gente tem a roda das minas e a roda dos manos, no qual a das minas a gente discute a questão do assédio, a questão do empoderamento, a questão de saber os limites, de saber por onde denunciar, de saber como evitar abuso, de saber reconhecer um abuso, porque às vezes a pessoa é sediada e nem sabe. Então, assim, são pontos que a gente tenta trazer. E na conversa com os manos, a gente conversa sobre masculinidade tóxica, a gente conversa sobre questões masculinas, questões do homem consigo, por que o homem comete o assédio, qual o porquê disso. A gente fala também sobre o machismo, sobre o patriarcado. Então, são pontos muito interessantes. E aí, a gente já pega com esses alunos que acabaram de entrar na universidade e consegue trazer para eles uma coisa assim, olha, você não entrou desinformado, meu querido. A gente está te dando o básico aqui, você já pode entender que isso aqui é assédio. E aí, a gente tem percebido, por exemplo, que o caso de assédio entre alunos tem caído. A gente não tem visto casos de assédio contra alunos, não tem visto denúncias, por exemplo. A gente teve uma denúncia no centro acadêmico no início da gestão, tal, a gente comprou briga, foi para cima, fez evento, tal. Mas isso aí vai fazer o quê? Dois, três anos que a gente não escuta falar sobre questões de assédio entre alunos, justamente porque a gente se antecipou a esses casos. E aí, agora, isso também ajudou as alunas a entender a relação com os professores. Alguns professores assediam, a gente tem um caso muito clássico aqui no curso de professor que manda mensagem em Facebook da pessoa três da manhã, vê a pessoa online e manda mensagem, faz comentários sexistas. tem professor aqui, por exemplo, só dá exemplos sexuais nas aulas dele. Você pega aquela morena linda que não sei o quê, não sei o quê, são exemplos que o professor dá em sala de aula. E aí, a gente começa um boicote a esse professor, a gente começa a denunciar, a fazer vários questionamentos a isso, a levar isso para reunião de colegiado. Mas isso tudo parte daquela premissa inicial de que os alunos conseguem identificar um caso de assédio, conseguem se sentir seguros para denunciar. Então, são algumas ações que a gente tem feito que tem dado certo, que tem lutado junto com o calendário de lutas. Sim, muito boas proposições mesmo e eu gosto muito dessa Semana da Calorada justamente por isso. Eu acho que a gente dá esse básico e fala, olha, a partir daqui, a partir do que você avançar a respeito disso, vão haver consequências, o centro acadêmico vai estar atento a isso. É importante que a gente pratique também a ouvidoria dentro dos centros acadêmicos. Quem puder estar na ouvidoria para que as pessoas possam denunciar casos de assédio, casos de LGBTfobia, racismo, assédio moral, assédio sexual, de forma anônima para os centros acadêmicos, é importantíssimo que a gente instaure ouvidorias nos nossos centros acadêmicos. A gente sabe que as universidades têm ouvidorias dentro das reitorias, dentro dos departamentos, só que acaba funcionando institucionalmente, acaba funcionando com a certa burocratização. A gente sabe que o corporativismo também atua de forma incisiva nas nossas universidades. A gente sabe que os professores tendem a se fecharem entre si e, enfim, propor ali poluios entre eles. Então, a gente precisa realmente reagir de forma política a essas ações de assédio, enfim, e opressões como um todo. A gente pode instaurar essa ouvidoria e deixar sempre muito evidente que tanto professores quanto outros estudantes ou funcionários técnicos administrativos das universidades também podem ser denunciados nessas ouvidorias e que o centro acadêmico também acabe se munindo dessas ferramentas, no geral, das lutas, da mobilização, para que a gente não fique muito nesse sentido de combater depois que acontece, sabe? Combater antes de acontecer. A gente dê essas ferramentas para os estudantes para que eles combatam isso antes que esses casos de assédio aconteçam. e, como o Jackson colocou, realmente esses casos tendem a diminuir quando se tem essa discussão ampla. Eu gosto muito dessa ideia. Deixa eu lembrar aqui alguma coisa que deu certo. Eu já falei algumas que deram certo. A gente fez campanha contra o assédio também, em Calorada, fez campanha contra a LGBTfobia também. Algumas datas regionais aqui também mobilizam bastante. A gente tem muitos dias estaduais de luta pela permanência estudantil, então a gente acaba fazendo alguns eventos especiais. São algumas datas mais conjunturais. O curso de História, pelo menos na minha gestão, mobilizou também muito para os atos para os tsunamis da educação que aconteceu em 2019. Quem lembra aí quem estava no tsunami da educação? É importante que a gente mobilize nos centros acadêmicos para os atos também, por favor. A gente mobilizou também muito para o Elinão, para o viravolto na época das eleições de 2018. Então é importantíssimo que a gente tenha noção desse papel político que o centro acadêmico tem, que vai para além de um papel institucional. Enfim, na época do 31 de março, que foi 31 de março para o dia 1º de abril, que foi o dia do golpe militar em 1964, a gente fez um debate com aquele documentário Cidadão Boyleson. Quem puder assistir, eu não sei se tem no YouTube, mas é um documentário mais antigo que fala sobre a participação dos empresários do ramo industrial no financiamento do Esquadrão da Morte durante o período da ditadura. Então é importante também estar trazendo essa questão das memórias da ditadura. Enfim, a gente trouxe estudantes também que estudam esse período histórico brasileiro para estar discutindo com os estudantes. então eu acho que vale a pena também trazer algumas atividades para o dia 31 de março, uma vez que a gente tem alguns estudantes que são reacionários adentrando aos cursos. A gente acha que não, mas tem gente. Tem muito anarcocapitalista entrando nos cursos de história e a gente está meio desesperado. Mas é isso, é fazer trabalho, é trabalhar para que a gente consiga cada vez mais reter esses estudantes entre eles. uma coisa legal também, Lisma, que pode ser feito é os centros acadêmicos conversarem com a galera que está se formando, sabe? Tem muita monografia que tem saído que tocam em pontos de luta, as monografias de pessoas sobre temas LGBTs, sobre temas de mulheres e normalmente são pessoas locais, são estudos sobre pessoas locais. Normalmente, por exemplo, você estuda um terreiro na sua região, então normalmente são espaços locais em que as pessoas... Isso é interessante, porque se a gente está pesquisando sobre a nossa cultura local dentro da universidade, por que não o Centro Acadêmico proporcionar que a gente possa falar sobre isso? Por que não proporcionar que a gente possa debater? Por exemplo, a minha amiga Rebeca está fazendo um trabalho sobre teatro negro, por exemplo. Por que não debater teatro negro? Por que não debater o negro no teatro a partir da perspectiva que ela traz? Ela não é nem só teatro negro, ela fala das mulheres no teatro negro, então é mais nichado e com mais importância. Eu tenho o Hélio, meu amigo que mora comigo, ele está falando... O tema da monografia dele é Onde Tem Bicha, Tem Sossego, que ele vai falar sobre a questão do LGBT no Carnaval do Rio de Janeiro, nos bares de Salão do Rio de Janeiro. Então, por que não ter esses pontos? Tem várias pessoas aqui pesquisando sobre Baixada Fluminense, por exemplo, sobre os pontos que a gente tem aqui de nossa cultura local, o que faz a Baixada ser a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, que tem essa característica tão marcada, que você sabe quando você está na Baixada Fluminense, você sabe como é que é uma pessoa da Baixada Fluminense. Então, tem pessoas que pesquisam isso, por que não trazer a questão das nossas regiões? Eu acho que, por exemplo, se eu trabalhar uma pesquisa sensacional, você traz o seu local, você leva a extensão para a universidade, eu acho isso bem bacana. Aqui a gente também tem uma pesquisa de uma menina que fala sobre cabelos negros, cabelos crespos, a história dos cabelos crespos, por que eles eram escondidos, por que a gente está vivendo esse movimento agora? E aí, durante uma semana acadêmica, por exemplo, dá para colocar essa galera para falar. A gente fica pensando, vamos trazer o professor da Universidade da Conchistina. E aí, a gente não traz e não reconhece quem está aqui falando com a gente, debatendo com a gente. E aí, a gente pode politizar o curso a partir dos próprios estudantes que estão politizando suas monografias. Entendeu? Nossa, perfeito, perfeito. Quem puder fazer um encontro de estudantes de história dentro dos seus CEAS, por favor, faça. É uma atividade riquíssima. É maravilhoso estar entre os estudantes falando sobre nossas pesquisas e, enfim, propondo, e sem presença de professor, sabe? Acho que a gente pode gerir os nossos eventos, gerir as nossas discussões, falar sobre nossas pesquisas, sobre nossas monografias entre a gente, sabe? A gente tem muito a acrescentar sobre o trabalho do nosso colega. o nosso colega também tem muito a acrescentar sobre o nosso trabalho. Então, para que a gente saia desse circuito de eventos como o Simpósio Nacional de História, da Ampu, enfim, para que a gente saia desse circuito e a gente consiga dialogar entre a gente sobre as nossas pesquisas, sabe? Às vezes, é um estudante que está começando agora a pesquisar que vê na sua pesquisa uma possibilidade também de estar junto com você ali. Nossa, é muito bom praticar essa sociabilização, essa solidariedade entre os estudantes em relação à pesquisa. Outro evento importantíssimo que a gente pode fazer e que dá super certo, mobiliza muito, falar sobre saúde mental. O mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, tem sempre aquela coisa de estar tratando sobre a saúde mental nas universidades, só que a gente pode pensar em outras ferramentas para estar tratando isso, sobre o assunto de saúde mental. Eu trouxe no GD de pós-graduação, eu apresentei um questionamento se é o ambiente acadêmico que adoece o estudante mentalmente ou se é o ambiente acadêmico nos moldes que a gente tem hoje e na conjuntura que a gente tem hoje que adoece o estudante, sabe? E, enfim, a gente sabe que a gente está mais propenso à segunda opção, né? A gente sabe que tem muita coisa dentro da universidade que acaba acontecendo que vai, de alguma forma, adoecer o estudante, né? O estudante que às vezes precisa trabalhar junto com os estudos, não consegue conciliar os dois e tal, enfim. Tem uma série de questões para a gente trabalhar no... Pode ser no mês de setembro ou então em outros meses, né? A UESP fez, na época, um evento chamado Viver Não Cabe no Lattes. E aí tinha uma série de oficinas, discussões, mesas redondas sobre saúde mental na universidade e sobre essa lógica super produtivista que a gente tem, né? Então, acho que vale a pena também estar trazendo essa discussão. Tinha outra coisa agora, só que eu esqueci. Enfim, em algum momento eu vou lembrar. Eu vou roubar essa ideia desse evento seu, Viver Não Cabe no Lattes. É massa! Um outro ponto que você não... Quando você falou de trabalhador eu acabei lembrando foi falar sobre o dia do jovem trabalhador. A gente da FEMER fez... Acho que foi ano passado, a gente fez uma semana inteira sobre o jovem trabalhador... Sobre trabalhadores de uma forma geral, né? A gente começou com jovens trabalhadores, se eu não me engano, 25 ou 24 ou 27 de abril. e aí você tem... Dentro dessa semana você tem o dia da empregada doméstica, você tem o próprio dia do trabalhador. Então, dá para fazer uma semana de atividade sobre o trabalho, né? Sobre o jovem trabalhador e sobre a relação do jovem com a universidade. Sim, com certeza. Com certeza, Jackson. O que eu ia falar é que a gente não... Para a gente não ficar esperando o mês de novembro para falar sobre questão racial. Porque o mês de novembro para falar de questão racial e o mês de julho, que é o julho das pretas, para falar sobre mulheres negras. Eu acho que são temas transversais que podem perpassar pelo ano todo, assim. Tem uma professora até do Nucle, que eu trabalhava, que falava que... Não era para chamar ela para falar sobre questão racial em novembro. De jeito nenhum. Me chame em qualquer outro mês, mas em novembro não me chame. Porque realmente é uma coisa que a gente acaba... Que muitos espaços acabam valorizando esses meses. Obviamente, são meses que propiciam, que mobilizam ainda mais sobre isso. Tem uma memória muito grande em relação a esses meses. Mas a gente precisa também ficar atento a isso no ano todo. A gente pode fazer eventos que sejam mais recortados, alguns eventos que sejam... Que falem sobre cultura popular, por exemplo, que tragam esse recorte de gênero, esse recorte racial. E que não sejam nesses meses. A Ju, inclusive, que é minha companheira de Secretaria de Combate às Operações, no mês de julho, para ela, é insuportável. Ela falou que ela fica... É saindo de um evento ou entrando no outro para falar sobre mulheres negras. Porque dia 25 é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, ela é saindo de um evento e entrando no outro. Ela vai... Sabe se só vai carregando. E a gente precisa... Assim como o mês de junho também, que é o mês do orgulho, eu também acabei meio sobrecarregado. Tive que recusar alguns convites, inclusive porque era a época de fim de semestre. Então... Enfim. A gente tem que pensar nisso o ano todo, né? Não adianta ser só nos meses especiais, não. Um ponto importante que você tocou aí é que muito centro acadêmico vai lá, muda logo, bota logo colorida lá, acabando ele LGBT, mas não faz nenhuma ação em volta daquilo. Não constrói nada, né? Os outros centros acadêmicos, eles podem estimular a criação, por exemplo, de coletivos de discussão, coletivos de pai e mãe, coletivo LGBT, coletivo de pretas e pretas. É importante, por exemplo, que na semana de integração os cursos apresentem... Na semana de integração o centro acadêmico possa apresentar, né? O que tem dentro da universidade que faça essa discussão. Grupos de pesquisa que também tem na universidade fazendo esse debate. até porque ajuda a massificar o conteúdo, né? Um ou duas pessoas que vão para aqueles grupos, elas já conseguem ter uma outra visão e passar isso para a turma delas aos poucos, né? Então, assim, não adianta só mudar a bandeirinha, botar a bandeirinha LGBT e falar, ei, somos viados e não ter nenhuma ação prática a partir disso, né? Ser gay no Brasil, ser negro no Brasil é um ato de resistência, é um ato político. São corpos políticos, então a gente precisa debater isso de uma forma mais ampla e contínua. Então, a solução dos grupos e coletivos, os coletivos, eles vão servir para dar apoio, para ser um espaço de aquilombamento, por exemplo, no caso negro, você vai conseguir indicar pessoas negras dentro da universidade e aí você vai ter mais tranquilidade para perguntar, para fazer trocas, porque, porra, eu venho da periferia, sei lá, vou para uma universidade, aí me aparece um nagrade, um prograde, me aparece um monte de cara falando que é coordenador da puta que faria o caralho de asa e você vai saber o que é isso como. Um coletivo serve para isso, entendeu? Então, ajudar esses coletivos, trabalhar em conjunto com esses coletivos, construir com esses coletivos é importante também. Acho que o centro acadêmico tem que pensar na universidade como ela é, ele é um universo, não é um planetinha centro acadêmico, não. Parcerias estão aí para se pensar fora da caixa, entendeu? O centro acadêmico não é responsável para fazer tudo, mas é o primeiro passo, ele representa os estudantes e tem que mostrar o melhor da universidade para os seus estudantes. Com certeza, com certeza, Jackson, acho que sair dessa, como eu falei na minha fala, para a gente ser um pouco mais criativo e sair dessas atividades, que é só fazer um post no Instagram homenageando uma data ou lembrando uma data, acho que é muito para além disso, acho que a gente pensar em atividades como essa e atividades em que a gente assume o protagonismo em alguns espaços. Quando eu propus, por exemplo, uma reunião com a reitoria, é o centro acadêmico enviar um memorando mesmo para a reitoria e falar, olha, o centro acadêmico de história e tal, assim, assim, convoca a reitoria da universidade para uma reunião a respeito das pautas estudantis em relação à assistência permanente estudantil. Acho que é muito importante a gente assumir o protagonismo nesse sentido, porque às vezes a gente fica só reagindo a algumas coisas, sabe? reagindo a uma data, mas o que a gente vai construir em relação a isso, sabe? Eu acho que é uma construção contínua que um calendário de lutas bem organizado e bem dinâmico, a gente sabe que tem um caráter dinâmico, porque algumas datas são realmente mais conjunturais, pode ter um valor muito grande, pode ter um peso político muito grande e pode ajudar muito na organização da luta. Vamos ser um pouquinho mais criativos, vamos botar um pouco mais a mão na massa aí para realizar algumas coisas, mobilizar, aqui e ali, reservar suas salinhas e fazer suas discussões, porque vale muito a pena a gente ficar só no Instagram. A gente sabe que redes sociais mobilizam bastante, a gente tem um caráter agitador nas redes sociais, propagandista e tal, mas a gente sabe que no tete-a-tete, nas reuniões, nas plenárias, no cine-debates, é quando a gente consegue olhar no olho dos estudantes e conversar, sabe? Saber quais são as demandas deles, quais, enfim, como o centro acadêmico pode ajudar, enfim, é justamente nesse sentido, eu acho bem importante. Acho que a gente pode ficar por um, Jackson. Só fazer uma fala, o pessoal só esquece que o centro acadêmico é uma construção coletiva, que a gestão, ela foi eleita para representar os estudantes, mas ela não foi eleita para fazer tudo pelos estudantes, né? Eu acho que as pessoas precisam entender que o centro acadêmico tem essa importância, mas que os estudantes também precisam se mobilizar e construir junto. Não adianta o centro acadêmico, os centros acadêmicos fazerem tudo isso que a gente falou e os alunos não colarem por questões bobas e tal. Então, é muito importante que isso seja uma luta e uma construção coletiva. O calendário de lutas é para nortear a nossa discussão, para nortear, para trazer os nossos pontos principais, porém, ele só vai ser efetivo e vai conseguir ser aplicado se a gente construir ele de forma efetiva, né? Então, era isso, Lismar. Obrigadão. Adorei conversar com o tio. Eu agradeço, Jackson, pela ajuda aí. A gente conseguiu fazer um material formativo, pelo menos, caso seja necessário. E, enfim, entender que a FEMER também é um corpo político coletivo, né? A gente está aqui na Secretaria-Geral, faz o nosso trabalho como a gente pode. A gente sabe que, enfim, a impossibilidade de nos reunirmos presencialmente acaba afetando um pouco a luta, mas a gente vai se adaptando à nova dinâmica, vai fazendo esse exercício de práxis mesmo para que a gente consiga avançar nessas discussões. Porém, a gente também precisa da ajuda dos estudantes de história, das entidades de base, para que a gente consiga cada vez mais dar corpo a esse sujeito coletivo que é a FEMER, que são os estudantes de história. Então, vamos avançar em relação a isso, vamos avante. E, antes que eu esqueça, fora Bolsonaro e sua corda de aliados, tomara que o Soluço vença nesse caso, que seria uma solução, uma solução. Notícias daquele verme, espero que ele não dure mais muito tempo nessa terra, mas, enfim, fora Bolsonaro, sua corda de aliados, Mourão e etc., e os golpistas da CPI também, não vamos esquecer. É isso. Então, é isso, gente. Quem assistiu aí, um abraço e contem com a FEMER para avançarmos nessas lutas estudantis e, enfim, para uma sociedade justa e igualitária. E para uma universidade popular sempre, né? Uma universidade popular sempre, para geral, exatamente, bem lembrado. Beijo, gente. Beijo, beijo. Beijo. Beijo.